Na cadência do samba, e para apresentar, na cadência do samba, Zezé Mota. Um trampolim, fui até o fim, um amador, Passar o verão, a água e pão, dava o meu guinhão, Pro grande amor, mentira, E eu botava a mão no fogo, então, o meu coração de amador, Mas hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, Exijo respeito, não sou mais um sonhador, Chegou a mudar de calçada, quando aparece uma flor, E tô risada do grande amor, Fui muito fiel, comprei anel, Botei no papel, o grande amor, mentira, Deservei hotel, Zanapatel, e Lua de Bel, em Salvador, Eu fiz promessa até para o Xumaré, Fiz subir até o Redentor, mentira, E fiz promessa até para São José, Que eu botava a pé no grande amor, Mas hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, Exijo respeito, não sou mais um amador, Chegou a mudar de calçada, Quando aparece uma flor, E tô risada do grande amor, mentira, Alô Brasil, está entrando no ar, Na cadência do samba, Para tornar o seu domingo mais alegre, E mais feliz, Mas hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, Exijo respeito, não sou mais um amador, Chegou a mudar de calçada, Quando aparece uma flor, E tô risada do grande amor, mentira, Chegou a mudar de calçada, E aí, 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 De nada de calçada, E aí, 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 E aí O que é isso?